Bom dia, meus queridos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de resolução de questões César Grand Rio. Matheus, Daguste, sejam muito bem-vindos. Israel, que já mandou um oi por aí antes. Bem-vindos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Prontíssimos aí para a correção, fizeram a lista. Questões excelentes para nós praticarmos a língua inglesa, não é? Minhas queridas, falando sobre o concurso da Caixa, um edital que cobra bastante interpretação de textos. Maria, bem-vinda, minha querida. Suíris, exatamente, Matheus, os textos da César Grand Rio são textos mais densos e é muito provável que caia textos relacionados ao ambiente bancário, digamos assim, né? Então, a Tietchan colocou aqui textos relacionados a isso, né? Tinha ali o texto só... A gente vai comentar em mais detalhes, né? Então, textos mais específicos ali da área. Quando a gente fala de um edital que cobra muita interpretação de textos, muita gente pensa, ah, então tá, eu vou estudar técnica de interpretação, vou estudar vocabulário e tá tudo certo. Não é só isso. Existem estruturas da língua inglesa que nós precisamos dominar para mandar bem numa prova de interpretação. Então, já fica aqui a dica da Tietchan. É extremamente importante que você, sim, resolva questões de interpretação de vocabulário, que você estude técnicas, que você faça práticas de leitura, mas é extremamente importante que você esteja familiarizado com tempos verbais, com substantivos, com modais. Questão de conectivo e referência pronominal é questão de gramática que é típica em editais que cobram interpretação de texto, como é esse nosso edital. Por isso que a Tietchan colocou aqui questão de referência pronominal e questão de conectivo também, tá bom? So, shall we start? Vamos começar aqui a nossa correção? Primeira orientação valiosa da Tietchan. Quando você pega a prova de inglês para fazer, muito provavelmente você terá um texto ali de tamanho médio a grande. Geralmente os textos não são muito pequenininhos, né? O que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai ler o título daquele texto. Eu vou até colocar o título aqui do primeiro porque eu já trouxe logo o recorte para vocês, né? Então o título desse texto é o seguinte, nosso primeiro texto, texto, From Bartering to Bitcoin. Esse aqui é o nosso título, você vai analisar. O que você já conhece sobre aquilo ali? Você conhece alguma palavra? Nós temos ali o Bitcoin, né? Isso significa dar permuta ao Bitcoin. A gente vai estar falando aqui de dinheiro. E olha só a nossa primeira questão, gente. Olha a importância de começar a resolução pela leitura do enunciado. Porque o enunciado, ele já pode te direcionar. E aí você já garante a questão, você já faz a leitura rápido e já encontra a resposta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no décimo parágrafo, o autor prevê que há chances de a inteligência artificial ser capaz de. Então olha, você já tem ali que é no décimo parágrafo, então eu fiz o recorte aqui do décimo parágrafo. Não comece a resolução lendo tudo. Vem aqui, se a questão está te direcionando, já vai para o décimo parágrafo para não perder tempo, tá? Então o autor prevê que há chances de que a inteligência artificial seja capaz de. Letra A. Manage bank accounts. Gerenciar contas bancárias. Letra B. Prevent money changes. Impedir mudanças monetárias. C. Eliminate exchange rates. Eliminar taxas de câmbio. D. Control financial resources. Controlar recursos financeiros. Ou letra E. Avoid inflation and corruption. Evitar inflação e corrupção. Vamos fazer busca de palavra-chave? Quando você está resolvendo questão de interpretação, é importante você grifar palavras ali importantes, olha, will be able to, e voltar ali no seu trecho fazendo essa busca de palavras-chave. Porque muito provavelmente a resposta estará lá. Então olha só, essa parte aqui de artificial intelligence, o que nós temos aqui? Vamos entender o que esse trecho significa? Para ganharmos ali vocabulário? Isso significa que, enquanto isso, a inteligência artificial, a inteligência artificial está se tornando, is growing, está se tornando cada vez mais inteligente. Olha que interessante, gente, esse adjetivo ever smarter, né? Cada vez mais inteligente e talvez um dia, em breve, seu orçamento e suas despesas estarão, estarão gerenciando-se, gerenciando-se sozinhos, né? Então olha só, a inteligência artificial, ela será capaz de fazer o que, gente? Letra D, né? De controlar aqui os recursos financeiros. Porque, olha, essa frase então sugere, né? Que a inteligência artificial, ela vai ter essa capacidade de controlar aspectos financeiros, incluindo aí a administração de orçamentos, despesas, o que pode ser interpretado como controlar recursos financeiros. Então a nossa alternativa correta é a letra D. Pegou essa orientação da teacher? Grifou palavra-chave, volta no texto buscando, analisa aquele trecho, não pega o texto e saia lendo tudo. Olha as alternativas, olha as questões primeiro, tá bom? Agora, vamos lá para o nosso number two. Número dois, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão de conectivos. Orientação da teacher. Conectivos é uma matéria que cai muito, cai muito, muito, muito nas provas, em geral. Nas provas então que pedem muita interpretação de texto, pode saber que existe uma chance enorme de cair questão de conectivos. O que você precisa saber de conectivos? É aconselhável que você saiba a tradução dos conectivos, realmente o que eles significam. Isso vai te otimizar um tempo enorme na hora da prova. E é importante também você conhecer a categoria a qual o conectivo, a qual o conectivo pertence, né? É importante você conhecer aqui a categoria do... vamos colocar aqui, né? A categoria do conectivo. Ele é um conectivo de adição? Ele é um conectivo de contraste? Ele é um conectivo de condição? Ele é um conectivo de finalidade? Qual é a categoria desse conectivo? Outra coisa que é importante você conhecer. Os sinônimos dos conectivos. Por exemplo, a questão pode te pedir, ah, tal conectivo pode ser substituído por... E é importante você saber, ok? Nem vi o gabarito ainda, fiz e estou corrigindo. Bom demais, maravilha, maravilha. Suíris, nessa questão aqui, por exemplo, você não precisava voltar no texto se você já sabe dessa dica, que você precisa conhecer conectivo ali de cor. Se você não sabe, ah, eu te já dei o branco, é lógico, você pode ler, interpretar o texto, e aí você vai saber ali, vai identificar a relação que o conectivo estabelece. Se é conclusão, se é contraste, condição, mas se você já sabe de cor, você não precisa perder tempo lendo tudo. Bater o olho aqui no conectivo, você já sabe o que ele é. Vou fazer isso aqui da forma mais rápida possível. Então, aqui fala, no fragmento do sétimo parágrafo do texto, Então, essa palavra sublinhada, ela é associada com a ideia de. Se você já estava de olho ali nos conectivos, se você já pegou bem a orientação da teacher, você já sabe que do significa porém, que do é um conectivo. Ali, give me your answers, é um conectivo que vai indicar pra gente o quê? Tempo, adição, condição, ênfase ou oposição? Oposição. Doe é um conectivo de contraste, tá? Então, ele pertence a essa categoria de contraste. Ele indica oposição. Como eu falei de sinônimos, vamos ver sinônimos de doe? Even doe é sinônimo. Although é sinônimo. Aqui a Tietchan tá só complementando, tá? Aí, pra você já estudar vocabulário. Todos esses têm o mesmo significado. E eu vou mostrar pra vocês também exemplos aqui desses outros conectivos, né? Conectivo de time, por exemplo, de tempo. Eu poderia dizer soon, em breve. Later on, mais tarde. Conectivos famosos de adição. Gente, o mais famoso que nós temos. And, né? Que significa ir. Nós temos também o furthermore e o moreover, que aparecem muito. Eles significam além disso. Aqui em adição, nós temos também o besides, que também significa além disso, além de. Conectivos de condição. Nós temos o if, se. Nós temos o only if, somente se. Outro conectivo famosíssimo de condition. O unless, gente, que significa menos que. E conectivos de ênfases. Exemplos. Indeed. De fato. Nós temos o especially. Ok? Meanwhile, Maria, enquanto isso. E de opposition. Gente, dica para vocês. Quais são as categorias mais cobradas nas provas? As categorias mais cobradas de conectivos, tá? Conectivos de contraste e conectivos de adição. Sendo esses aqui de contraste, né? Sendo essa categoria aqui, a grande vencedora, tá? A teacher não está te falando que você só deve estudar isso aqui. Mas, são categorias aí famosíssimas, tá bom? Então, se não cair uma questão direta de conectivos na sua prova, o que eu realmente acho que vai aparecer sim, mas se não cair, vai ter texto. E todos os textos têm conectivos, todos. Então, você precisa conhecer essas palavras até para você fazer uma boa leitura do texto. Para você entender a relação que está sendo estabelecida ali entre as orações. Combinado? Então, conectivos, estudar isso aqui não é negociável. A gente tem que estudar de qualquer jeito. Combinado? Ah, gente, deixa eu contar para vocês o que essa frase significa, né? Vamos analisar aqui. Vamos só separar aqui bonitinho. E vamos ver o significado dessa frase, né? Que a gente vai mostrar aqui para vocês. É, one of the problems, um dos problemas, opa, então vamos ver aqui, olha. Um dos problemas, porém, ali o nosso conectivo, foi que falsificadores tiveram um grande sucesso com cédulas de papel. É isso que esse trecho quer dizer, tá? Esse trecho aqui, olha. One of the problems, though, was that counterfeiters had great success with paper bills. Tá bom? É esse nosso aqui. Para treinarmos aí vocabulary, ok? Let's move on. Matheus, my dear, para hoje a teacher não vai passar pelo texto todo. Por quê? A nossa prática aqui é de resolver questões o mais rápido possível. Então, essa parte de passar pelo texto todo não seria uma parte realista na hora da prova. Mas usa o texto como prática de leitura. Daquele jeito que a teacher ensina lá nos nossos primeiros módulos, pega ali, Matheus, separando, se você quiser usar como prática de leitura, para você ampliar seu vocabulário, leia o trecho, faça a busca de palavras novas, tá bom? Só porque o nosso foco é realmente assim, como que eu resolvo essas questões, o que que cai, como que eu posso otimizar meu tempo. E para você otimizar o tempo, você não precisa fazer a leitura toda na hora da prova, viu? Mas usa lá aquelas nossas técnicas que a gente aprende nas aulas de vocabulário e de interpretação de textos. Que, inclusive, é super recomendável que vocês façam isso sim. Depois de resolver as questões, fazer uma leitura bem aprofundada para ganhar vocabulário, né? No sexto parágrafo do texto, aí olha só, questão direcionada. No sexto parágrafo do texto, o autor menciona que paper money, e aí, gente, o que que é paper money? Papel moeda, circulou primeiramente, ou começou a circular, onde? Na Itália, na China, na Inglaterra, na Austrália ou na Alemanha. Gente, só de bater o olho aqui, né? Já tá falando que é o sexto parágrafo. Aqui no sexto parágrafo, o que que nós temos? Qual é o único país que aparece no sexto parágrafo? É China. É o único que aparece aqui. E vamos lá, o que que tá trazendo, o que que traz pra gente esse trecho onde tem China, né? Olha só, esse trechinho aqui, onde apareceu a palavra-chave, traz pra gente o seguinte. China's Tang Dynasty, in the seventh century, came up with a smart solution, namely, paper money. A dinastia Tang da China, no século, no século 7, surgiu como uma solução inteligente, a saber, o papel moeda. Gente, esse aqui, came up with, né? Came up with é um verbo frasal muito famoso. O que que significa come up with? Apresentar algo, sugerir algo. E o que que eles, qual foi a sugestão aqui? Uma solução esperta, a saber, aí deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Tá vendo esse Namely aqui? Ele é um conectivo muito famoso na língua inglesa. Sabe o que que ele significa? Ele significa a saber, tá? Namely significa a saber. E qual é a categoria dele? Example. Ele é da categoria, né, de exemplo ali. Nós usamos pra exemplificar. Nesse caso, o exemplo aqui é o papel moeda. Então, o papel moeda circulou primeiramente na China, porque é a China que apresentou aí essa solução. Ok? Israel, my dear, thank you very much. Feliz dia pra todas as girls, todas as women por aí. Todas as mulheres, meninas, guerreiras que conquistem cada vez mais espaço aí em tudo que vocês desejarem, em todas as carreiras, profissões. Right? Vocês merecem. Number four. Número quatro. Gente, questão de referência pronominal. Referência pronominal cai muito em todas as provas. Principalmente em provas que cobram muita interpretação de textos. Então, aqui, olha só. Nós temos uma questão de pronome relativo. Quais são os pronomes relativos que nós temos ali? Nós temos o relativo who e nós temos o relativo which, certo? O que a gente estuda lá em pronomes relativos? Que o pronome relativo who, ele faz referência a pessoas. E o pronome relativo which, ele faz referência a coisas, a objetos, a animais, né? Então, esses nossos pronomes, eles são específicos pra fazer referência a isso aqui. Então, você já pode começar a resolução dessa questão por eliminação. Porque se o who faz referência a pessoa, ele vai fazer referência a BC. O que que significa essa sigla, gente? BC significa before Christ, antes de Cristo. Ele não vai fazer referência a antes de Cristo, né? Não vai fazer referência a tempo, olha. Então, eu já elimino essas três alternativas. Olha isso, gente. E aí, depois o which. Olha só. Será que o which, ele vai fazer referência a coins ou a non? Gente, o que que significa non? Non, olha só. Non significa conhecido, tá? Nesse caso, ali a gente tem non, coins. Significa moedas conhecidas, né? O non, gente, ele é o quê? Ele é um adjetivo. Pronome relativo faz referência a adjetivo? Adjetivo? Não. O pronome relativo, ele vai fazer referência a um termo anterior na oração, né? Ele vai fazer essa referência ao termo anterior, mas ele não vai fazer referência a um adjetivo. Ele vai fazer referência a um substantivo. Então, só pelo seu conhecimento teórico de pronome relativo, você já chega aqui na resposta, que é a letra D. Olha que importante você conhecer essa teoria, né? Aquilo que a Tietchan falou. Ah, beleza, eu vou fazer uma prova de muita interpretação de texto. Vou estudar a técnica de interpretação e vocabulário. Não é só isso. Porque se você traduzir, tem coisas, é lógico. É o que a Tietchan fala. Não é que você não pode traduzir nada. Você tem que traduzir pra estudar, pra entender. É só que você não pode traduzir tudo. Porque qual é a tradução do pronome relativo who? Que. Qual é a tradução do pronome relativo which? Que. Os dois têm a mesma tradução, mas cada um tem um uso diferente na linha inglesa. E a partir do momento que você entende essa parte teórica aqui, você consegue resolver essa questão sem nem fazer a leitura do trecho. Tietchan vai fazer a leitura aqui desse trecho pra gente aprender, pra gente treinar mais vocabulário. Mas na hora da prova, não seria necessário, tá? Então vamos focar aqui no que esse trecho do number four traz pra gente. It was the Lydians, foram os Lydios, around 600 BC, por volta de 600 a.C., who get credit for a critical step in this process, que receberam crédito por um passo crítico neste processo. fashioning the first known coins, a criação das primeiras moedas conhecidas, which were made of gold and silver alloy, que eram feitas de uma liga de ouro e prata. Então aqui o nosso who, look, ele tá fazendo referência aos Lydians. Foram os Lydians, por volta de 600 a.C., que, né? Então aqui eu tô fazendo referência a pessoas, são os Lydians. Depois nós temos as primeiras moedas conhecidas, que eram feitas de ouro, tá? Não, não. O que eram feitas de ouro? As moedas. Então esse which faz referência a moedas. Outra orientação que é importante quando a gente fala de pronome relativo. Lembrem-se daquilo que a Tietchan falou. O pronome relativo, ele faz referência a um termo anterior. Então se nas alternativas você perceber que veio ali uma palavra que aparece depois, você também já pode tirar, já pode eliminar. Combinado? Let's go to the next. Vamos para o nosso próximo. Ah, e agora nós temos aqui O que significa Atenção para esse enunciado. Ele é importantíssimo. Ele significa que é o principal objetivo. O principal objetivo do texto é É isso que o enunciado pede. Gente, principal objetivo. O principal objetivo geralmente você encontra no título e nas primeiras linhas. Atenção! Você não precisa perder tempo lendo o texto todo. Tenta ali, né? Analise as alternativas. Veja as alternativas. O que está sendo apresentado para você. E muito provavelmente na grande maioria das vezes você encontra o objetivo ali principal no título e nas primeiras linhas. Lembrem-se disso, tá? Então vamos ver as alternativas. Letra A Present A brief history of money Apresentar uma breve uma breve história um breve histórico do dinheiro B Relate the history of money with wars Relacionar a história do dinheiro com guerras C Regret society's attitude regarding money Lamentar a atitude da sociedade em relação ao dinheiro D Deny the importance of money to humankind Negar a importância do dinheiro para a humanidade Ou letra E Describe the relevance of money in the world Descrever a relevância do dinheiro no mundo Gente, olha o nosso título From Bartering to Bitcoin que significa dar permuta ao Bitcoin dar permuta ao Bitcoin E agora a gente vai usar o nosso conhecimento de gramática para ajudar na compreensão para chegar na resposta correta também O que que significa from From é uma preposição que indica origem de onde algo saiu de onde algo saiu ou de onde algo surgiu qual foi o ponto inicial E o que que significa to o ponto de destino o ponto ao qual chegou Então olha como que o conhecimento da preposição das preposições podem te ajudar a interpretar Às vezes você está lá estudando e você fala Poxa vida mas por que que eu vou estudar preposição para a minha prova Minha prova me pede interpretação de textos Olha o conhecimento da preposição te ajudando Está saindo da permuta e chegando ao Bitcoin Qual a alternativa te parece aqui a mais atraente como a resposta correta E aí vamos dar uma olhadinha aqui no que o primeiro parágrafo traz Tietchan falou ali sobre as primeiras linhas Aqui nós temos o seguinte Nós temos What we call money has always been a moving target O que chamamos de dinheiro sempre foi um alvo em movimento It changes appearance and value Muda a aparência e o valor Here Aí vamos lá Here are five key developments in the history of money Olha isso Olha isso Oh, sorry de cima History of money That have impacted how we earn save and spend today Então, aqui estão os cinco desenvolvimentos principais na história do dinheiro Olha só Que impactou como ganhamos economizamos e gastamos hoje Gente, se você está falando de desenvolvimento do dinheiro você está falando da história do dinheiro E é exatamente isso que o texto vai apresentar para você Se você olha aí no seu PDF você tem aqueles subtópicos que são os cinco desenvolvimentos do dinheiro Então é uma breve história sobre o dinheiro Você precisava ler o texto todo para chegar nisso aqui? Não Pode existir ali pode acontecer de você chegar numa questão que te peça isso aqui que você tenha que ler mais? Pode Aí nós temos uma outra orientação Se o título e as primeiras linhas não forem o suficiente o que você vai fazer? Você vai ler as primeiras e últimas linhas as primeiras e últimas linhas do último parágrafo Aí você vai fazer isso aqui Tá? Se o principal objetivo não estiver claro você olhou para as alternativas mas mesmo assim não sentiu segurança aí você vai para as primeiras e últimas linhas do último parágrafo Teacher Mesmo lendo as primeiras e últimas linhas do último parágrafo eu ainda fiquei na dúvida E aí? Leio o texto todo? Não Aí você lê as primeiras e últimas linhas de cada parágrafo Tá? E aí vai ficar muito claro você não precisa ler o texto todo para achar o objetivo principal ou a ideia principal Combinado? Let's see number six From the sentence of the last paragraph E esse aqui Sweeties a gente não precisava ler o texto porque pede o seguinte Da frase do último parágrafo aí nós temos a sentence nós temos a frase aqui né? It is inferred that Então isso significa pode se inferir que By embracing modern banking technology Banks can support their customers today Create new value for the future and drive new levels of future growth Beleza nós vamos ter que analisar isso aqui interpretar esse trecho e ver o que que a gente consegue inferir a partir daí Então vamos ver o que esse trecho traz pra gente Traz o seguinte Ao adotar a tecnologia bancária moderna os bancos os bancos podem apoiar seus clientes hoje criar novo valor criar criar novo valor para o futuro e impulsionar novos níveis de crescimento futuro tá? Isso é o que o trecho traz pra gente Vamos ver palavras importantes aqui pra gente grifar ali o significado Então vamos lá vamos grifar aqui palavras importantes É é support aqui nós temos um falso cognato né? Não é suportar aqui é apoiar Olha customers Significa clientes né? Create new value for the future and drive new levels of future growth e impulsionar novos níveis de crescimento futuro Então vamos fazer uma leitura disso aqui mais uma vez e ir para as nossas alternativas Ao adotar a tecnologia bancária moderna os bancos podem apoiar seus clientes hoje criar novo valor para o futuro e impulsionar novos níveis de crescimento futuro Então isso aqui tá trazendo pra gente o que? Que a tecnologia bancária moderna é uma coisa positiva não é? Que os bancos eles adotando essa tecnologia bancária moderna Isso vai ser positivo pra apoiar cliente pra criar novo valor pro futuro pra impulsionar o crescimento Então nós estamos vendo aqui aspectos positivos de adotar a tecnologia bancária moderna Beleza Interpretei o trecho que tá no enunciado Agora eu vou pras alternativas Não preciso voltar no texto até porque essa questão aqui já é bem grandinha, né? O que a letra A traz pra gente? Number six Letter A Banks Vou grifar aqui palavras importantes, tá? Então vamos lá Banks cannot grow after the coronavirus pandemic Os bancos não podem crescer depois da pandemia do coronavírus Tem alguma coisa falando que os bancos não podem crescer? Não, tá falando pra adotar tecnologia bancária moderna Letra B A Modern banking technology can help reshape the present and the future of banks E o que isso significa? A tecnologia bancária moderna pode ajudar a remodelar o presente e futuro dos bancos É exatamente isso que tá falando ali Pode ajudar a remodelar o presente Como? Apoiando os clientes hoje Olha essa palavra aqui, gente Vamos grifar Vamos trazer pra cá Olha só essa palavra Tá vendo? Can support today Olha Pode ajudar os clientes hoje Então olha Pode ajudar no presente e pode ajudar no futuro Olha Create new value for the future Né? Criar um novo valor ali pro futuro Impulsionar níveis de crescimento no futuro E aqui tá falando o que que pode fazer isso? É justamente a tecnologia bancária moderna Então a nossa alternativa correta é a letra B A Tietchan vai analisar todas as outras mas lembrando na hora da prova já achou a resposta certa? Thank you Next Vai pra próxima Right? Letter C Modern Vamos grifar aqui palavras importantes Modern technology can frustrate the present and the future of the banking industry Gente, a tecnologia moderna pode frustrar Olha palavra parecida com o português né? Pode frustrar o presente e o futuro da indústria bancária não vai frustrar vai contribuir e muito Então letra C errada Letra D As a result of the coronavirus pandemic banks will not be able to meet customers' demands in the future Com o resultado da pandemia do coronavírus os bancos não serão capazes de atender as demandas dos clientes no futuro Gente, essa expressão olha Meet the demands né? Meet the demands significa atender as atender as demandas né? Atender as demandas E na nossa letra E então tá errado aqui não tá falando disso né? que como resultado da pandemia os bancos não serão capazes de atender as demandas This is wrong Letra E Due to the coronavirus pandemic banks are not able to meet customers' expectations in the present Devido a pandemia do coronavírus os bancos não conseguem atender as expectativas dos clientes no presente Gente aqui e reparem né? Eu tô pegando ali só esse trechinho do último parágrafo Né? Então This is wrong Né? Isso aqui tá completamente errado Completamente errado Pois é Pois é Mateus Né? Essa aqui foi tranquilinha não foi gente? Essa aqui Lógico seu conhecimento de mundo te ajuda bastante Né? E aí uma coisa sobre conhecimento de mundo que a Tietchan sempre fala mas é muito bom reforçar Né? Só uma aguinha porque eu tô falando demais A Tietchan sempre fala o seu conhecimento de mundo te ajuda muito mas é sempre importante você encontrar a resposta no texto Né? Então vamos lá Let's go to the next Vamos para o número 7 Número 7 Ah gente só um minutinho Deixa eu voltar aqui rapidinho na questão 6 Tá vendo essa aqui a letra E esse do to o do to ele também é um conectivo tá? Significa devido a conectivo importantíssimo que a gente precisa saber tá? Número 7 mais uma questão que nós tivemos nesse texto que é uma questão de conectivos lembra que a Tietchan falou que é importante você saber o que ele significa pra isso já otimizar seu tempo In short significa em resumo em resumo ele vai indicar causa ele vai indicar adição vai indicar ênfase vai indicar conclusão ou ele vai indicar sequência temporal In short em resumo vai indicar pra gente conclusão esse In short gente não é à toa e aí olha só como que você pode ir conectando as suas ideias o seu conhecimento de interpretação de textos onde que aparece esse conectivo em resumo que indica conclusão no último parágrafo todas as peças do quebra-cabeça se encaixam aqui é no último parágrafo que você tem a conclusão não é? então esse In short em resumo ok? time sequence Matheus a gente vai ver já já a gente vai ver por exemplo mas eu já te mostro aqui soon then later on olha depois mais tarde próximo sequência ok? sequence right? e vai aparecer vai aparecer um aqui de ordem que é importante também que a teacher vai mostrar Suíris e agora tempinho para falar com vocês sobre a nossa plataforma de inglês do zero ao avançado você que vai fazer o concurso da caixa a nossa plataforma já está completíssima com todos os módulos já tem a trilha lá da caixa a teacher vai mostrar aqui para vocês olha quando você acessa a nossa plataforma já tem várias trilhas prontas para você estudar se a sua trilha não estiver espera aqui você pode vir em conteúdos e selecionar os conteúdos que caem na sua prova para você estudar olha que plataforma gente plataforma criada em 18 meses foram 18 meses de pura dedicação para vocês se a sua trilha não estiver já pronta você pode mandar mensagem para a teacher criar para você ou você mesmo pode selecionar os tópicos quando você entra na nossa trilha caixa trilha caixa econômica federal você já encontra aqui tudo o que você precisa para a sua prova orientações de estudo todos os módulos que a teacher separou para você estudar lembra que a teacher falou que estudar interpretação de textos não é só você pegar técnica e vocabulário existem estruturas importantes teacher coloca essas estruturas aqui ah teacher me explica por que que do módulo 12 veio para o módulo 16 porque os módulos 13 14 15 que você encontra lá completíssimo na plataforma eles não são muito necessários eles não são necessários para isso que você vai fazer para esse concurso ai teacher mas eu fiquei super curioso eu posso acessar todos os módulos da plataforma pode quando você assina a plataforma inglês para concursos do zero avançado você tem acesso a tudo que está aqui só que né você tem todos os tópicos todas as videoaulas já gravadas olha só por exemplo tempos verbais você tem opa você tem tudo separadinho aqui deixa eu só olha dentro de tempos verbais você tem todos os vídeos dos tempos verbais separadinhos essa plataforma está um show então você pode escolher pelo conteúdo geral né ai teacher eu sou concurseiro eu faço tudo que é concurso aparecer um concurso eu quero fazer né preciso de um material de qualidade um material bom mas que seja objetivo completo e tenha muita lista de exercício para mim tem lista com correção em vídeo e aqui você encontra os módulos para todos os concursos que caiam língua inglesa teacher eu assinei sua plataforma e eu percebi lá no meu edital que tem um módulo que não tem aqui e aí você pode mandar mensagem para a teacher porque pode ser que esse assunto já esteja dentro de um módulo ou se não tiver aqui na plataforma a teacher vai gravar e colocar esse módulo para você tá bom e aí como funciona a nossa plataforma você tem as videoaulas e material de apoio aulas e materiais frequentemente atualizados a teacher vai estar sempre postando coisas novas mais de 30 módulos teóricos com que cai nos concursos de inglês que cobram língua inglesa exercícios de fixação por assunto com correção em vídeo e muito em breve quem assinar a plataforma vai ter acesso a listas com tópicos misturados eu vou criar esse módulo também tá provas anteriores de concursos corrigidas em vídeo tira dúvidas então você pode estar assistindo a aula surgiu dúvida é só escrever lá no comentário da plataforma que já te retorna acesse trilhas de aprendizado já pré-definidas ou crie a sua própria trilha de acordo com o edital porque quando você assina você tem acesso a tudo que já está lá inclusive você tem acesso a orientação de estudos de todas as trilhas que já foram feitas né se você vai fazer mais de um concurso pra quem que essa plataforma é indicada pra quem vai fazer qualquer concurso que cobre a língua inglesa pra você que está começando do zero pra você que tem uma base boa de inglês pra você que já tem um nível avançado mas precisa continuar estudando por isso que é a plataforma do zero ao avançado é plano de assinatura mensal essa plataforma gente porque o que que acontece alguns editais eles lançam o edital e o candidato tem três meses pra estudar poxa teacher mas eu vou comprar o curso de um ano se eu vou estudar três meses então você pode escolher o período que você quer assinar teacher eu quero assinar a sua plataforma por um mês ok eu quero assinar a sua plataforma por dois meses eu quero assinar até a data do meu concurso você pode assinar e cancelar quando você quiser e por exemplo ah teacher eu quero assinar há três meses mas eu acho que vai comprometer o limite do meu cartão não se preocupe a cada mês a sua assinatura é renovada de forma que não compromete nenhum limite nem cartão nem pix nem boleto você assina pelo período que desejar e mensalmente você pode renovar ou não ok qual é o valor de investimento da plataforma R$77 mensais tá e nesse primeiro semestre esse valor não vai ter reajuste e até o final do ano quem adquiriu essa plataforma no primeiro semestre não tem reajuste também você pode escolher pix, boleto ou cartão e a teacher vai deixar no chat o link da plataforma mas ele está aqui pra gente também na descrição tá bom e quem é da hotmart Maria é da hotmart tá esse curso ele é da hotmart viu quem está como foco e ar é melhor esse ou da hotmart como assim Maria desculpa não entendi ah o da turma e ar ao vivo não temos mais vagas Maria não temos mais vagas é porque o que que acontece a teacher abre turmas específicas é as EAR e as PSEX mas as matrículas são por tempo limitado e aí quando eu encerro aí não tem mais como participar daquela turma e por exemplo você vai fazer EAR não conseguiu entrar na turma você pode começar a estudar por essa plataforma ah não Maria não você é a Maria Dias da nossa turma não tudo certo então você continua porque você tem uma turma específica né você tem a turma específica tá você tem a turma específica não Guigui se você tá na turma específica quem aí já é aluno da teacher na EZAR e SPSEX aí são turmas específicas né aí são turmas específicas eu sugiro que vocês continuem né continuem nessas turmas específicas tá that's it ok porque são turmas específicas tá meus amores então vamos continuar aqui a nossa correção depois se vocês tiverem mais dúvidas vocês podem mandar pra teacher tá bom podem deixar aqui nos comentários podem mandar pra teacher ok vai sair bancários e sargentos exatamente Matheus aí ó o Matheus ele vai sair daqui bancário e sargento né o Matheus aí é um deles vai passar nos dois Matheus vai passar nos dois number eight penúltima questão nossa according to the second paragraph of the text after the COVID-19 outbreak banks initially had to face the following number of challenges de acordo com o segundo parágrafo do texto depois do surto da COVID-19 os bancos inicialmente tiveram que enfrentar os seguintes números de desafios gente olha que questão interessante você tem que apontar o número de desafios que os bancos inicialmente tiveram que enfrentar e sabe o que que vai te ajudar muito a resolver essa questão de interpretação? conectivos olha aqui first primeiramente second segundo finally e por fim então olha o que que nós temos ali primeiro em segundo lugar e por fim a nossa resposta aqui será três vamos ver os desafios olha olha os desafios que eles tiveram aqui first deixa eu grifar aqui palavras importantes também pra gente treinar o vocabulário first they needed to keep the lights on and ensure business continuity primeiro eles precisavam manter as luzes acesas e garantir a continuidade dos negócios gente o que que significa manter as luzes acesas? é uma expressão hein não é o pé da letra é uma expressão manter as luzes acesas continuar em funcionamento né continuar funcionando second they had to meet the changing ways customers wanted to engage em segundo lugar eles tiveram que atender as mudanças nas formas como os clientes queriam se envolver se engajar finally they sought to balance their business priorities with a responsibility to support society e por fim procuraram equilibrar as suas prioridades empresariais com a responsabilidade de apoiar a sociedade então foram três desafios aqui gente três manter a continuidade dos negócios foi a primeira né a segunda atender as novas maneiras de interação dos clientes e a terceira equilibrar as prioridades comerciais com a responsabilidade de apoiar a sociedade e o que nós temos aqui nós temos os falsos cognatos balance que aqui está como verbo equilibrar e support de apoiar alright então aqui três desafios e olha que lindo aquilo que a Tietchan falou mesmo se não cair uma questão direta de conectivo aqui foi uma questão direta de conectivo não mas os conectivos olha eles te ajudam esses são conectivos usados para sequência né então vamos colocar aqui olha aquilo ali que a Tietchan marcou são conectivos que seria o first né para apresentar primeiro ou em primeiro lugar second segundo ou em segundo lugar né segundo ou em segundo lugar olha você está enumerando as coisas e depois finally né finally por fim e ao final então olha seu conhecimento aqui é o que eu falei antes né a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça com todas as ferramentas que você tem de estudo para interpretar bem o texto e claro prática né temos que praticar e aí gente nós já resolvemos uma questão parecida com essa né no texto anterior o que esse enunciado está pedindo de overall purpose o objetivo o objetivo geral do texto é overall significa geral e purpose é o objetivo propósito a finalidade então qual é o objetivo principal vamos ver aqui letra A explain how the banking industry works explicar como funciona a indústria bancária letra B to discuss the impact of the coronavirus pandemic on the health system discutir o impacto da pandemia do coronavírus no sistema de saúde letra C lançar novas oportunidades de investimento na indústria bancária letra D afirmar que a transformação digital na banca foi acelerada pela pandemia do coronavírus ou letra E to promote new AI technology that will change the future of banking promover nova tecnologia de inteligência artificial que mudará o futuro do banco então gente olha só mais uma vez né o que eu vou fazer vou olhar aqui para o meu título vou olhar para o subtítulo vou olhar para a primeira linha primeiras linhas o que nós temos aqui revolution accelerator revolução acelerada how digital transformation is shaping the future of banking como a transformação digital está moldando o futuro do setor bancário e no primeiro parágrafo like all businesses banks have had to act fast to respond to the unprecedented human and economic impact of covid 19 tal como todas as empresas os bancos tiveram que agir rapidamente para responder ao impacto humano sempre ao impacto humano e econômico sem precedentes da covid 19 gente só pelo título eu tenho ali a palavra accelerate né então é isso aqui olha é afirmar que essa transformação digital no banco ela foi acelerada pela pandemia né olha só ela foi acelerada ali pela covid revolution accelerated olha a palavra chave aqui right e aí meus amores nós chegamos ao final da correção das nossas questões da banca sesgran rio como a titia falou aí né e vocês viram os textos eles são maiores né são textos ali que costumam ser mais grandinhos é um vocabulário um pouco mais denso geralmente está relacionado à área do concurso então muito provavelmente você vai lidar com o texto relacionado à área bancária estude interpretação de texto pronomes conectivos verbos modais e várias outras matérias ali que vão te ajudar a ter uma compreensão melhor nunca comece a resolução pela leitura do texto leia o título vá para as questões e volte no texto buscando as respostas combinado? So wow very nice say it out of nice maravilha bom demais as questões maravilha Guigui bom demais bom demais meus amores thank you very much teacher que agradece a presença de todos vocês por aqui thanks a million nos vemos em breve estrelinha dobrada para todos aí super disciplinados meus amores thanks a million for participating muito obrigada pela participação de vocês o link para a nossa nova plataforma está aqui na descrição do vídeo se você tiver qualquer dúvida entre em contato com a teacher lá pelo instagram arroba inglês para concursos ou deixe sua mensagem aqui nos comentários combinado? kisses for you thank you very much nos vemos em breve bye sweeties e aí Obrigado.